Bom, galera, nessa parte do gráfico aqui da XRP que vocês podem olhar na tela, eu vejo um padrão aqui muito interessante, porque a gente teve aqui no começo de abril, a gente viu esse pico que o preço deu, ele corrigiu, fez um topo duplo, mas só que ele ainda não completou o alvo desse topo duplo, que ele fez em meados de maio para junho, aqui ele rompeu o topo duplo para fazer a extensão do movimento. De uma perspectiva gráfica, eu ainda espero que o XRP venha para essas regiões aqui, olha, está em dólar o valor, 43 centavos de dólares, eu ainda espero que o preço faça essa reversão aqui, mas como nos outros vídeos eu ainda falei que a gente não pode levar só em consideração a análise gráfica em criptomoedas, a gente tem que também colocar na balança a questão fundamentalista, que é mais importante do que o gráfico, no meu ver, aí a gente precisa aguardar, mas aqui, olha, vamos notar que o preço fez esse topo duplo, aí ele tem uma perspectiva aqui de alvo no 43 centavos de dólares, mas ele ainda está aqui nessa região aqui dos 50% desse movimento, então a gente não tem ainda uma certeza de que o preço vai chegar a um dólar antes de vir tocar aqui nessa linha aqui dos 43 centavos de dólares. Não é conselho financeiro, não é indicação de trading, mas é uma análise de visão geral, uma análise de visão geral do diário. Eu gosto sempre de analisar do diário para cima, nunca analiso os gráficos menores, porque os gráficos menores, eles sempre têm ruídos, como as minhas análises vão sempre por longo prazo, eu procuro ver o gráfico assim mais de zoom out. É sempre bom lembrar que é mais fácil e mais vantajoso a gente comprar os ativos quando eles ainda estão desvalorizados para pegar o movimento do começo para alta, do que a gente esperar o preço chegar em umas máximas para comprar e depois ser corrigido aqui com o movimento natural do mercado. Então, por hoje é isso, espero que tenham gostado da análise, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti